Alô, 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 Alopa Lopes, Balomuca, daqui o comandante Tchotch, diretamente do Torre dos Controlos das Paródias. Vamos já começar com o ritmo, é isso mesmo. Olha o Joãozinho. Comanda aí, dois, Felipe Monteiro nas teclas, calo, calo na bateria. E o Jin-Job na bancha. Olha o Reco Reco. E o Grupo Coral da Torre do Controlo. E o vocalista da Torre. Dica verde a Mozambique, festa saiba de porta em porta, sorriso na rocha e d'alegria. Sorriso na rocha e d'alegria. E a Angola temição, santo bem príncipe, acabo dele, balda a terra, amor e harmonia. Que dia é grande e mortal. E o Na casa que nós tudo que nem Ambiente espabuloso Povo sabe maravilhoso De um pureza espantoso De um pureza espantoso Terra sabe ser igual Sem fronteira e sem canseira Um Palomps ideal Um Palomps ideal Vais pedir pra toda a gente Vais na casa que nós tudo que nem Paz de espírito Paz da casa que nós tudo que nem Olha aí Palmas Olha o solo Paz de espírito Paz da terra que nós tudo que nem Paz da terra que nós tudo que nem Paz da terra que nós tudo que nem Manda em Palmas também É isso Olha o Joãozinho aí Manda aí Chega Chega menino Chega Olha o Felipe Dança aí Dança aí Balomuca E o Jim John Balomuca Eu quero um monteiro Vamos tocar essa música Como que a gente vai Rápido Sim senhor Um pouquinho mais rápido Mais rápido É isso E, 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 e Aguenta aí Aguenta aí Aguenta aí Aguenta aí Aguenta, aguenta E por que não um pouquinho mais fácil Mais rápido, mais rápido, aí, e, e, e Aguenta aí Aguenta aí Aguenta aí Aguenta aí Eba, 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 alô, moca Acordem, acorda Diretamente a torre do controlo nas parórias Convosco o comandante Tchote no controlo Vamos descer um bocadinho mais aí Descansa, também merece descansar Isso, mais um bocadinho Descansa aí, cuidado, cuidado Tá muito perto Balomuca, balomuca, balomuca A balomuca, balomuca Balomuca, balomuca Balomuca, balomuca Que viola E agora o grupo Coral da Torre Paz de espírito pra toda gente Paz na casa que nós tudo crê Paz de espírito pra toda gente Paz na terra que nós tudo crê Balomuca, balomuca Só com o açúcar Acorda Acorda Com o açúcar Levanta Só com o açúcar Aê Com o açúcar Aê Só com o açúcar Traga aí açúcar e tal Ah, tão com o açúcar Já tem açúcar, né? Esse que eu crê, hein? Açúcar Eu também gosto Boa dia, boa dia Ora, ora Vamos trazer agora Os metais Da fogo e ferro da Torre Atacou aí Ora, né? Vai, descansa um carinho Olha o batarista Carlos Monteiro Balomuca 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 Alô, 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 Palope Guinei Presente Andala Presente São Tumefins Presente Cabo Verde Presente Moçambique Presente Esse aqui, esse aqui Fala Moca Fala Moca Fala Moca Ora, ora, vamos já Um bocadinho mais rápido Que é para podermos terminar Vamos um bocadinho mais rápido É isso mesmo É isso mesmo Ataca Coro de Torre Torso Controlo Dança, não cança Mais rápido ainda Mais rápido Quem não pode Seguem em casa Se não pode Siga em casa Tá pronto Quem não pode Quem não pode Fiquem em casa Mais rápido Aqui é Vuelerê 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 da torre no controle Vuelerê da Vamos nunca Vuelerê Vuelerê da Vuelerê da É só na torre no controle das paródias Não vale a pena É tudo para hoje meus amigos Vocês podem descansar E estaremos brevemente Agora vou ouvir duas palavras aí do comandante É isso mesmo, é isso mesmo A união faz a força Juntinhos é que é bom É isso mesmo Comandante Tchotch Estaremos de volta brevemente Até já desde o Torre Controlo das Parádias